Música Em que medida o escritor, o writer, o escritor poderá se apropriar dessa tecnologia para, de forma consistente, traduzir a sua experiência? Em que medida isso se tornará algo manipulável por aquele que produz a obra? E não por um... ou você vai ter como no cinema também? Você tem que escrever uma obra com muitos ao seu redor. É uma primeira pessoa que eu queria te colocar. É uma pergunta muito difícil. Quem pode responder? Eu vejo que a AR é realmente uma maneira de se expressar com completamente novas possibilidades que apenas não foram capazes de fazer, de mostrar para alguém, de proporcionar outras pessoas com uma experiência que apenas não foram capazes de proporcionar, porque você tinha que construir algo que não foi feito, ou foi muito caro, ou foi muito tempo, certo? É sobre celulares e tablets, porque tem muita atenção nesses aparelhos hoje em dia. E eu queria saber se no futuro, se você vê eles sendo usados na realidade aumentada, ou se vai ser mais um óculos mesmo, aquela coisa sem nada nas mãos, livre, mas... menos os aparelhos, né? Eu acho que as pessoas vão estar usando alguns óculos quando eles passarem fora. Talvez eles vão usar esses mini-projetores, que estão embalados nos telefones, se eles querem compartilhar algo com outras pessoas, certo? Para que eles possam mostrar algo. Talvez em casa eles ainda vão usar um tablet, porque isso é mais útil quando você está sentado na caixa. Eu acho que há muitos dispositivos usando essa tecnologia, dependendo do que você faz e onde você está. Você vislumbra a possibilidade de, dentro de um futuro não tão distante assim que a gente espera, termos cidades pensadas para a interação com a realidade aumentada, quer dizer, políticas públicas para o urbanismo que tentem resolver problemas como, não sei, poluição visual da quantidade de propagandas que nós temos na rua. E aí, finalmente, essas políticas públicas pensadas para resolver esses problemas. Quer dizer, eu opto se eu quero ver essa placa gigantesca que invade o meu dia ou não. Eu iria num sentido diferente. Eu iria no sentido da privatização do espaço. Então, assim, você retira toda a publicidade que está no espaço, você privatiza o uso desse espaço com a realidade ampliada. Então, assim, aquele que pagar ou aquele que estiver inserido num circuito XYZ comercial vai poder acessar as informações e outros não. Ok? Então, talvez esse seja o caminho. E aí a Constituição Política Pública seja regular, conter esse tipo de movimento ou não. Isso gerará realmente um problema. Ou seja, a apropriação dessa segunda camada por, obviamente, as iniciativas. Ou seja, os membros foram de buscar senão. Então,. Ninguém sugeriu aqui final deida. units § Legenda Adriana Zanotto